Olá, está começando mais um Saúde à Vida e hoje nós vamos falar sobre enxaqueca e dores de cabeça. Quem tem crise de enxaqueca sabe o quanto isso é um incômodo. De acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas sofrem de enxaqueca em todo o mundo, sendo 30 milhões somente aqui no Brasil. E você sabia que a enxaqueca crônica é uma das doenças mais incapacitantes no mundo, entre a população em geral? Pois é, quem vai trazer todas essas informações sobre esse assunto é o Rubens Gagliardi. Ele é neurologista e presidente da Associação Paulista de Neurologia. Doutor Rubens, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, no Saúde à Vida. Obrigada pela sua disposição, seu tempo em compartilhar conhecimento aqui conosco. É um prazer, é um prazer muito grande. É sempre bom falar um pouquinho de saúde, de prevenção, de cuidados. Então, é um tema extremamente importante, relevante e vamos conversar um pouquinho. Exatamente. Doutor, pra gente começar, explicar um pouquinho pro pessoal de casa que tá acompanhando aqui nosso programa. O que que é enxaqueca de uma forma, assim, bem geral? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? Dor de cabeça, bastante comum, é uma dor que pega a cabeça. E existem vários tipos, várias classificações dentro das dores de cabeça. Dor de cabeça é conhecida como cefaleia. Enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de cefaleia, é um tipo de dor de cabeça. É uma dor de origem vascular, um componente de nervos crânianos, né? Periódica não é uma dor constante, é uma dor que incide, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, pode ser duas ou três vezes por mês. Mas, normalmente, acompanhado de mais algum sintoma, mais algum sinal. É comum ter náuseas, às vezes vômito, às vezes alteração visual, às vezes sinais de localização, perda de comprometimento de força, de sensibilidade. Enfim, a enxaqueca é um conjunto de sinais e sintomas, né? Onde a cefaleia, onde a dor de cabeça predomina, ele vem acompanhado dessas outras manifestações. É, doutor, tem vários tipos de enxaqueca, né? Quais seriam os principais que você mais aí atende no consultório? É, realmente, tem vários tipos de enxaqueca, é importante distinguir se é enxaqueca ou se é outra forma de cefaleia, não é? Pensando em enxaqueca, nós temos as enxaquecas clássicas, enxaquecas com aura e enxaqueca sem aura. Aura é aquela manifestação que normalmente precede a dor e, muitas vezes, se acompanha durante a dor. Então, o indivíduo pode ter uma alteração visual, por exemplo, ele tem alguns brilhos, ele enxerga umas luzes, umas bolas, às vezes enxerga distorção na imagem, olha algum objeto e vê aquele objeto distorcido com linhas imprecisas, a impressão que daquilo tudo enxerga pela metade, alguma coisa assim. Outras vezes tem um embaçamento visual, enxerga, mas é tudo embaçado, como se tivesse um vidro imposto na frente. Esse é um tipo de aura, uma aura bastante frequente. Outro tipo de aura são manifestações motoras. A pessoa pode perder a força de um braço, da perna ou de metade do corpo, né? Pode ter um comprometimento sensitivo. Algumas vezes, até menos frequentes, pode ter o que a gente chama de desautonomia. São alterações de pressão, de frequência arterial, sudorese. Enfim, agora os sintomas e sinais que compõem esse quadro que é a aura enxerga. Normalmente, essa aura precede a dor. Em seguida, vem a dor. A dor costuma ser uma dor forte, costuma ser uma dor enigrânia, que pega metade da cabeça, mas isso não é obrigatório. Pode pegar toda a cabeça e costuma ser pulsante, né? Mas também não é obrigatório. Podemos ter outros tipos de dor. Esse quadro dura algum tempinho. A aura costuma ser mais ou menos rápida, porque são os pulsos. A dor de cabeça costuma durar mais tempo, algumas horas. Ele se acompanha ou se segue, muitas vezes, com náuseas e vômitos. Às vezes, vômitos intensos. Às vezes, a pessoa chega a desidratar, por causa desse quadro, de tantos tempos. Então, nós temos várias fases aí que caracterizam essa doença enxaqueca. E vários graus. Algumas formas leves, raras, outras frequentes, algumas intensas. Como que chega a incapacitar realmente a pessoa pelas náuseas, pelos vômitos de hidratação. Ou pela aura, que é bastante desconfortável e incapacitável. Doutor Rubens, quais são as causas da enxaqueca? Ela também tem uma origem genética? Como que isso é explicado pelos médicos? Sim, a enxaqueca tem uma origem fundamentalmente genética. É uma doença com características familiares e importantes. É comum a gente ver famílias com enxaqueca. Enxaqueca predomina na idade jovem. É rara enxaqueca na infância e é rara enxaqueca no idoso. Mas existe. Existe. Tem pessoas que têm a felicidade de se acompanhar muito tempo. Mas é mais uma manifestação do jovem, do adulto jovem. Predomina mais em mulheres, não é? Do que em homens. Mas também nós estamos vendo com os homens também. Formas, às vezes, gerais, enxaquecosa. E é nítida a ação familiar. O componente familiar é nítida. Além dessa causa genética, teriam outras causas que provoquem a enxaqueca? Tem sim. Tem causas desencadeantes. Provavelmente a pessoa já tem alguma tendência genética, uma tendência enxaqueca. Mas se expõe em algumas causas desencadeantes. Por exemplo, se alimenta com uma substância com aminoácido, que chama tiramina. É presente em algumas formas de queijo. Não são queijos mais selecionados, que têm tiramina. E algumas formas são sensíveis à tiramina. A gente come aquele queijo e tem dor de cabeça. Outras pessoas têm enxaqueca com bebidas alcoólicas. Tomem de vinho tinto. Então, muitas vezes, o vinho tinto desencadeia a crise. Outros têm com chocolate, com doce. Enfim, algumas substâncias alimentares que estão ligadas ao desencadeamento da crise. Além disso, nós temos outras situações não alimentares. Por exemplo, o fator estresse. Estresse é um fator importantíssimo que desencadeia a enxaqueca. A pessoa, sob uma situação de tensão, que já tem essa tendência de enxaqueca, facilita muito ter crise. Complementamento de sono. Às vezes, em vez de que dorme muito pouco, ou que dorme muito. Às vezes, mudar o ritmo de sono, para quem já tem alguma tendência, pode ser um fator desencadeante. Alterações hormonais, principalmente nas mulheres, no ciclo menstrual, ou antes do ciclo. Por alteração hormonal, não é raro desencadear a enxaqueca também. Alguns fármacos, alguns medicamentos, eventualmente, podem desencadear. Já é uma situação mais rara. Eu acho que, de um modo geral, os principais seriam esses. Alguns alimentos, não é? Bebida, alguns tipos de álcool. E estresse, alteração de sono. E é muito interessante isso, porque é uma coisa pessoal. Não dá para dizer, por exemplo, que chocolate desencadeia a enxaqueca. Para algumas pessoas, sim. Álcool, vinho desencadeia a enxaqueca. Para algumas pessoas, sim. Alguns tipos de queijo, para algumas pessoas, sim. Alteração de sono, mesma coisa. E o que acontece, o indivíduo acaba percebendo. O indivíduo, toma vinho e tem dor de cabeça. O indivíduo tem dor de cabeça. Ele acaba percebendo, então a pessoa tenta evitar aquilo. Porque realmente são situações de risco, mas devem ser individualizadas. Muitas pessoas não têm absolutamente nada por frente a essas situações. Exatamente, doutor. O senhor estava falando e eu, infelizmente, sofro com enxaqueca. Já faz um bom tempo. E eu percebo que quando eu tenho um episódio muito estressante, logo depois já vem uma crise. Então, é como o senhor disse. Cada pessoa vai tendo aí um gatilho diferente. É importante que ele conheça esse gatilho, né? Eu acho que o médico lhe entra, pergunta quais são as situações, investiga um pouquinho. E a pessoa caracteriza que aquela situação é prejudicial para ela, né? E ele tem que procurar evitar. Doutor Rubens, agora como que a gente pode diferenciar, né? Uma enxaqueca de uma dor de cabeça, assim, vamos dizer, comum. Porque eu estava pesquisando, né? Para fazer aqui o nosso programa. E eu li que existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. Então, eu falei, nossa, como que o pessoal que está em casa, né? Pode saber aí diferenciar uma situação da outra. É, eu acho isso muito importante. A enxaqueca é uma dor forte, bastante desagradável. Muitas vezes tem nau a ser fônicos. Mas as consequências não são muito fortes. A não ser aquele momento incapacito. Então, não é uma dor que compreende que leva a risco do vírus. Mas diziam que sim. E dor de cabeça, como você lembrou, é muito frequente. É muito frequente, é prevalente das pessoas. É difícil alguém que nunca teve dor de cabeça, né? E aí, então, você é uma gama imensa de situações. Desde situações inconsequentes, situações simples, até situações extremamente graves, né? A gente pode ter uma hemorragia cerebral, pode ser uma manifestação de fibra, alguma coisa que exija cuidados muito específicos. Então, algumas coisas a gente fica muito atento e que orientam o paciente e orientam o médico. Primeiro, a intensidade da dor, não é? É uma dor moderada? Provavelmente, não deve ser muita coisa. É uma dor muito intensa? Opa, vamos ficar atentos. É uma dor que não é usual. O indivíduo não costuma ter dor de cabeça e, de repente, tem uma dor muito forte. É preocupante. É uma dor aguda que começou, de repente, assim, a pessoa fez um esforço físico, ou passou um estresse, ou um susto, alguma coisa assim, começou, desencarneou uma dor muito forte. É preocupante. Então, a dor, quando muda de característica, é um sinal de alerta, não é? Se a pessoa que tem com frequência a dor de cabeça, provavelmente aquilo não deve ser uma coisa muito grave. Deve ser tratada, investigada, mas não deve ser uma situação muito perigosa. De repente, se essa dor muda de característica, isso exige atenção. Precisa tomar cuidado, não é? Você deve ver que raramente tem dor. De repente, tem uma dor que exige cuidado. E nós temos aí uma gama muito grande de causas, de dor, situações que podem desencadear esse sintoma. Não sei se você gostaria de falar das causas. Doutor, para a gente esclarecer melhor, quais seriam, então, os sintomas bem evidentes da enxaqueca? Olha, a enxaqueca é isso. A enxaqueca é um conjunto de sintomas onde nós temos a dor de cabeça, como algo, em geral, que é uma estima tensão. Mas nós temos alguns pródromos que vêm antes da dor. A enxaqueca é a orquestra que eu falei, a atenção visual, a motora, alguma coisa, o olfato, a atenção batida. Tem a dor, e em seguida, náusea e... Esse é o quadro clássico da enxaqueca. Pode não ter uma dessas fases. Às vezes a pessoa tem dor forte com náusea e vômitos. Outras vezes tem aura e a dor é pequena ou não tem a dor. Enfim, esse é o conjunto clássico e pode ser completo ou parcial. Isso é enxaqueca. E as outras formas de dor devem se lembrar. Talvez você gostaria de falar um pouquinho sobre a sua dor também? É, doutor, acho que o principal mesmo da enxaqueca é que ela incapacita a pessoa. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue ir para a escola ou estudar. Ela gera esse dano mesmo no organismo. Acho que uma dor de cabeça mais comum, que você consegue trabalhar, estudar, não é isso também? É, enxaqueca, exatamente, enxaqueca e ela é periódica, ela se repete. Então, são crises, mesmo quando a gente tem crises, nesse período das crises, incapacita. Atrapalha muito a vida de vida. Você falou, você tem que trabalhar, você não consegue trabalhar um dia, dois dias. Isso é horrível, na vida profissional, no mundo competitivo, o devido tem que parar de vez em quando. Para quem estuda, é a mesma coisa. a gente está na véspera de uma prova, tem uma crise de enxaqueca. É terrível, porque o cara não consegue se preparar. Outras vezes, as crises são mais ou menos agudas. A gente está dirigindo, eu tenho vários pacientes que quando você é o início, a gente está dirigindo, de repente, começa a crise e que compromete a visão. Extremamente perigoso, porque a gente não consegue saber o que é real ou o que é da crise. Obrigado a parar, dar o carro, essas coisas todas. Então, são muitas situações delicadas. E a enxaqueca, em si, quando ela não tem uma causa, a importância de você investigar e ver se tem uma causa, quando ela não tem uma causa, que ela é biofática, por exemplo, ela é muito ruim, porque causa os sintomas e porque é incapacita. Mas, em geral, não é tão grave. Não é uma situação que vai levar à sequela, não vai levar ao óbito. Isso é importante, porque isso deve ser distinguido, porque no meio dessas situações, pode haver alguma forma que tenha atrás dela uma gravidade. por exemplo, o indivíduo pode ter uma malformação vascular, um angioma, um aneurisma, uma fístula, uma artéria venosa, alguma situação que comprometa as artérias ou o reino do cérebro, que pode estar levando um quadro semelhante ao jaqueiro, e que é extremamente perigoso, que deve ser investigada. Também alguns tipos de tumores podem se manifestar assim, algum tipo de processo infeccioso, enfim. Então, é muito importante nesse contexto ter certeza de que o quadro é puramente enxaquecoso, sem uma causa, sem um fator estrutural que traz dentro do estresse e que deve ser investigado para ser devidamente tratado. Doutor Rubens, o senhor falou sobre crise, né? Quando uma pessoa vai ter uma crise, né? Está tendo a crise da enxaqueca, o que deve fazer? Quais seriam aí as orientações? Olha, a enxaqueca a gente sempre aborda de alguns modos específicos, né? A gente faz um tratamento na crise e um tratamento preventivo, certo? O mais importante é, lógico, preventivo, porque isso evita que a pessoa tenha crise. Mas se tiver crise, e normalmente tem, então existem vários medicamentos que podem ser tomados, né? Que são analgésicos, que são vários conceitores, que têm uma ação específica sobre a enxaqueca. Podem ser tomados por via oral, por inalação, alguns medicamentos que a pessoa assabira, que é uma ação bastante rápida, alguns medicamentos injetáveis, né? Enfim, várias situações, várias propostas terapêuticas que ajudam muito na crise. Porque muitas vezes a crise é doradora intensa. Muitas vezes a crise tem náuseas associadas, vômitos, então requerem um tratamento específico, né? Tratamento antiemético para evitar esses vômitos. Se a pessoa chegou a desidratar por excesso do contato, tanto da necessidade de hidratação. Então é isso, durante a crise nós temos que fazer o tratamento da crise, né? Que é um tipo de tratamento e aí existem vários fármacos e várias possibilidades que vão ser feitos independente da gravidade atacada do que é o caso. Outra situação é o tratamento preventivo. Então, o indivíduo que está tendo crise com alguma frequência deve fazer um tratamento preventivo, né? Por quê? Porque aí não tem crise. Esse tratamento preventivo são medicações que são feitos com medicamentos, né? Existem vários tipos de medicamentos de oral, de denturos, de infusão, enfim, vários medicamentos que são escolhidos dependentes do tipo de enxaqueca, dependentes da gravidade da enxaqueca. E a ideia desse tratamento é impedir essas crises, impedir que apareçam crises. O indivíduo com esse tratamento não deve ter crises ou deve minimizar muito a intensidade e o lucro da saúde. Doutor Rubens, eu tenho uma dúvida aqui também. Se a pessoa tem algum problema no fígado, é possível ela desencadear uma enxaqueca ou isso não tem relação? Não, isso não tem relação. Isso é mito, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de pôr a culpa no fígado em tudo, né? A dor de cabeça é do fígado, não sei o que é do fígado e tal. Isso é mito, viu? O que acontece é que o fígado é vítima, todo o sistema digestivo é vítima da enxaqueca. A enxaqueca é um quadro global, é uma síndrome, tem vários sinais, sintomas, e muito importante sintomas digestivos, na áudio, a intolerância alimentar e tal. Por quê? Porque a enxaqueca é a causa disso. E o fígado e o sistema digestivo é vítima disso. Não é causa, você é vítima. É, doutor Rubens, as mulheres, elas têm mais enxaqueca que os homens. Isso está relacionado à menstruação ou não também? Sem dúvida, o sistema digestivo está relacionado à alteração hormonal, né? Tanto que a enxaqueca predomina nitidamente na idade fértil. É difícil você ver em crianças, não é? Começa geral na adolescência, depois na lesarca, e é muito raro no clima tédio você ter enxaquecas ali. Pode, pode. Existe, a gente vê bastante até, mas não é comum. O clássico é uma doença da idade fértil diretamente relacionada com o mundo. Doutor, agora, essa doença enxaqueca, ela é ainda subdiagnosticada, né? Porque muitas pessoas se automedicam, ficam aí tomando vários analgésicos, ai, está com muita crise, mas não vai ao médico, não procura uma orientação, e aí fica tomando diversos analgésicos e a dor não passa. Ela ainda é subdiagnosticada? É sim, é subdiagnosticada e é até um pouco perigoso fazer isso, né? Por causa de que, às vezes, não é uma síndrome de enxaqueca, às vezes, é uma situação um pouco mais delicada e que tem tratamento e que tem tratamento no tempo adequado. Se aquilo progredir, pode haver uma complicação, alguma coisa, e perder a chance de um tratamento adequado. Isso acontece. Isso acontece muito, a pessoa vai irradiando, vai tomando analgésico. Analgésico, em geral, tira a dor, não é feito. Só que aquilo volta, progrede, e não é um desastreado. É investigar um pouco. Até os analgésicos, eles podem agravar ainda mais o quadro, doutor, de uma enxaqueca, por exemplo? Ah, isso, bem lembrado. o excesso de analgésico pode agravar o quadro e alguns analgésicos, os opióides, por exemplo, não são indicados nessas formas de chacopo. Então, às vezes, as pessoas tomam um analgésico mais potente, como um opióide, alguma coisa assim, e pode agravar o problema, pode piorar. Pode até mascarar, uma doença mais grave, como o senhor mesmo mencionou antes. Pode. Esse é o maior medo que a gente tem, de não fazer um diagnóstico correto, precoce, mascarar o quadro e depois ter consequências. Dr. Rubens, agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. O senhor falou que existem diversos medicamentos para enxaqueca, mas a enxaqueca também pode ser tratada de uma forma não medicamentosa? Isso é possível? Com exercícios? Mudando um pouco a alimentação? Ou não? Tem que ter o remédio? Não, pode, lógico. Eu acho que esses cuidados gerais, esses cuidados são importantíssimos. a pessoa tem que ter um padrão bom de viver, uma vida saudável. Por exemplo, tem que manter a pressão arterial em ordem, a glicemia em ordem, tudo isso pode colaborar com o quadro enxaquecoso. O sono é muito importante. O sono é outro negócio que está muito relacionado à dor de cabeça e à enxaqueca. Então, precisa ter um sono adequado, qualidade de sono e tempo de sono. Isso também vai dar um pouco de pessoa para o sono. Tem gente que precisa de 6 horas, 10 horas, em média, 7, 8 horas para o indivíduo adulto de sono normal. E é muito interessante, a gente enxaqueca se o indivíduo às vezes dorme pouco ou dorme muito e dizem cadê a dor? Às vezes o indivíduo que fim de semana quer relaxar e dorme 12 horas e estraga o domingo porque vem uma dor forte aí. Mas é uma situação pessoal, são cuidados muito importantes que devem ser feitos. Atividade física, atividade física é importantíssima, né? Para toda a saúde, hoje, a gente recomenda muito atividade física, sedentarismo não é péssimo e tem que ter uma atividade física moderada, não é para ninguém virar atleta, ninguém vai ser um atleta de alto rendimento, não precisa ser, não é? Atleta de alto rendimento, ninguém vai competir na Olimpíada, não é? Mas tem uma atividade física, um pouco de musculação, um pouco de aeróbico, um pouco de alongamento, isso é fundamental. Então, esses cuidados, e a alimentação, né? A alimentação sadia, ele deve perceber o que faz mal, aqueles exemplos que eu citei, né? Será que se o vinho der a mão, não toma vinho, que alguns tipos de queijo que foi intolerante, evite, e assim, então, esses cuidados gerais, sem medicação, são importantíssimos. Doutor Rubens, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, as pessoas que sofrem, né? Que têm enxaqueca com aura, especialmente que são fumantes, e que tomam, que fazem uso, né? Da pílula anticoncepcional. Elas têm aí uma maior chance de ter um quadro de AVC? Tem, tem. Olha, você falou bem, o cigarro, né? O cigarro é outra coisa que tem que ser irritada, não é? Graças a Deus, graças ao esforço aí, a comunidade toda, hoje esse fumamento, o Brasil, deve ser que dá também um fator que desencadeia a crise. Existe uma relação entre enxaqueca e AVC. É uma relação perigosa, não é? A enxaqueca, quando é muito intensa, ela pode desencadear um infarto cerebral, que a gente chama de infarto enxaquecoso, que é o AVC. Não é comum, mas é perigoso. Isso deve ser devidamente cuidado e prevenido, porque para isso existe prevenição. O cigarro é um fator que agrava, certo? Isso, aumenta o risco. O anticoncepcional é outro, sim, é outro fator que pode agravar também. O anticoncepcional precisa ser individualizado para cada mulher, um tipo, uma dose, não é? porque pode ser um fator pró-trombótico e facilitar o trombótico. Então, são situações que precisam ser cuidadas e avaliadas. Dr. Rubens, muito obrigada pela sua participação, o seu tempo aqui no nosso programa. Imagina, eu agradeço, é um prazer muito grande, é muito bom falar um pouquinho de saúde, de medicina e estou à disposição. Muito obrigada. E no próximo bloco, nós vamos saber de que forma a alimentação pode influenciar na enxaqueca e outras dores de cabeça. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Música 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 Nosso programa de hoje nós estamos falando sobre enxaqueca e dores de cabeça. E embora seja uma doença genética, crônica, a enxaqueca, há uma boa notícia. Os sintomas, eles podem ser amenizados com uma boa alimentação. Sobre esse tema, eu vou conversar com a Wanderly Marquiori, nutricionista e membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Wanderly, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, no Saúde é Vida, sua disposição e seu tempo aqui conosco. Sou eu quem agradece o convite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Wanderly, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, existe comprovadamente ou cientificamente uma relação entre alimentação e enxaqueca e dores de cabeça? Existe sim. Nós sabemos que algumas pessoas têm a enxaqueca como um sinal de alergia alimentar ou um sinal de mal funcionamento de alguns dos órgãos, como por exemplo o fígado. Quando o fígado está sobrecarregado, muitas pessoas acabam tendo como um grande alerta à dor de cabeça e isso só quer dizer que o nosso fígado está tentando fazer a filtragem e a seleção de nutrientes e também de metabólitos, das sujeirinhas que acontecem que o nosso corpo produz e não está conseguindo fazer a contento. Então, é um sinal bastante claro de mal funcionamento. E quais seriam os alimentos que são considerados gatilhos para desenvolver as crises de enxaqueca? Em geral, nós temos o grupo dos laticínios e lácteos, então muitas pessoas têm dor de cabeça por excesso de consumo de queijos, leites e preparações com creme de leite, porque o creme de leite tem bastante gordura também. Outro alimento muito característico e pouco falado são as frutas cítricas. As frutas cítricas, elas contêm uma substância chamada octopamina e a octopamina está associada diretamente com o aparecimento de dor nas têmporas, principalmente, é uma dor de cabeça localizada. E para as pessoas que são sensíveis ao glúten, não celíacas e também a celíacas, é o consumo de alimentos à base de trigo, cevada ou centeio, eles podem ser um grande gatilho de dor. E para uma parcela menor da população, existe esse tipo de resposta com alimentos à base de carne, principalmente a carne vermelha, que acaba sendo digerida em um tempo mais longo. E agora, sobre os alimentos ainda, mas que não causam esses efeitos. existem aqueles alimentos que podem até ajudar a aliviar uma dor, uma crise de enxaqueca? Sempre temos alimentos que são preventivos, que são os chamados alimentos com atividade anti-inflamatória. O que é um alimento com atividade anti-inflamatória? Ele é rico em compostos bioativos, ou seja, fitonutrientes, fitoquímicos, que eles têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante nas nossas células. quando nós consumimos alimentos que contêm esses compostos bioativos, que são a sua grande maioria, na realidade, a sua totalidade de origem vegetal, por isso que nós sempre orientamos o consumo de pelo menos 50% do prato, da refeição baseada em vegetais, em frutas, verduras e legumes, estes compostos bioativos com atividade anti-inflamatória, eles impedem a formação de interleucinas, também de todos os sinalizadores neurológicos para dor e eles, por outro lado, eles produzem substâncias que o nosso organismo entende como protetoras e que inibem o mecanismo de dor, principalmente as dores de cabeça. Doutora Vanderli, agora, você teria dicas para quem está em casa, nos assistindo, sobre como trabalhar uma dieta para conseguir não ter essas crises tão intensas de enxaqueca ou até mesmo as dores de cabeça? Eu acho que o primeiro ponto, e não está relacionado exatamente à alimentação, mas é uma conduta que nós devemos abordar, a hidratação. As pessoas precisam beber água. Muitas vezes a dor de cabeça vem do pouco consumo ou consumo insuficiente de água. Então, beber pelo menos um litro e meio de água, ainda mais nessa temperatura alta que nós estamos vivenciando e vamos continuar vivenciando é de extrema importância para evitar enxaqueca. Praticamente falando, como é que nós vamos gerenciar nossa alimentação para sentir menos dor? O gengibre é um grande alimento para a redução da formação desses neurotransmissores que são responsáveis pelo mecanismo de dor. Então, incluir o gengibre nas preparações, nos sucos, nas sopas, nos cozidos e como tempero vale a pena. Mas nesse calor tem uma maneira excelente e refrescante de se utilizar. Pegar um copo de água de coco, ou seja, entre 200 e 300 ml de água de coco, quanto mais fresco melhor, pode ser aquele coco aberto na hora ou a água de coco dos sacolões que ela também é extraída ali na hora e ela permanece fresca por alguns dias, mas também vale a de caixinha desde que ela não tenha açúcar adicionado. Então, nós pegamos um copo de água de coco grande e diluímos uma colher de chá cheia de gengibre em pó ou de gengibre bem ralado. O gengibre em pó acaba ficando bem mais fácil de ser consumido porque ele dissolve mais rápido. Ele acaba se misturando aquela água. A partir do momento que a pessoa bebe esse soco refrescante, em torno de 15 minutos ela já percebe uma redução drástica da dor. Essa é uma saída para o momento em que a dor já está instalada e também um comportamento preventivo se a pessoa sabe que todos os dias ela costuma ter a dor em torno de 2h30 3h da tarde por exemplo ela toma 15 minutos antes e ela já inibe a formação dos compostos que geram dor. Outra maneira de se incluir esses fitoquímicos é garantir uma boa salada então uma salada com bastante folhas verdes ou com repolho repolho é sensacional porque tanto repolho quanto brócolis e couve flor eles contêm um grupo de nutrientes ricos em enxofre e esses compostos sulfurados que eles são os ricos em enxofre eles melhoram muito o tempo de desintoxicação das células detoxificação das células então isso quer dizer que tudo aquilo que pode gerar a dor ele é depurado ele é filtrado mais rapidamente a dica preciosa para a gente consumir esses alimentos da maneira mais eficiente possível é picar bem picadinho tanto o repolho quanto o brócolis quanto a couve-flor deixar ele picado bem pequenininho e esperar cru deixar descansar cru por pelo menos 10 minutos antes de submeter a cocção ou seja antes de refogar antes de misturar no arroz antes de fazer qualquer preparação que inclua esses vegetais porque quando a gente deixa ele picadinho ou cru nós ativamos a enzima que vai fazer esse metabolismo das toxinas mais rápido então nós aumentamos a atividade desta enzima outra maneira importante de ser utilizado para quem não come salada principalmente são os vegetais assados esses vegetais assados são muito simples de serem preparados e muito rápido porque você coloca na assadeira numa assadeira vegetais diferentes picados então pedaços grandes de cenoura de abobrinha de beterraba chuchu berinjela o que você gostar coloca deixa bem colorido cores diferentes rega com um pouquinho de azeite coloca alecrim por cima e cebola porque a cebola também é importante nesse processo ela tem quercetina que é um fitoquímico que também melhora essa filtragem dessas nossas sujeirinhas metabólicas e deixa ali em forno quente por pelo menos 20 minutos você vai ter uma preparação saborosa que acompanha qualquer tipo de prato e que vai compor uma quantidade mínima de fitoquímicos ali para o seu dia para que você tenha todo o metabolismo de dor gerenciado também são dicas de pratos preciosos para o pessoal fazer em casa e bem simples né doutora a gente tem que simplificar porque a cozinha ela deve ser desmistificada né nós devemos tirar da nossa cabeça que fazer um jantar preparar uma refeição completa é demorado nós conseguimos fazer um jantar completo uma refeição completa por um período de meia hora quarenta minutos lembrando que quando você prepara essa refeição você pode já separar a quantidade que vai consumir e guardar as outras porções para reaquecer a comida ela pode ser reaquecida desde que ela esteja bem acondicionada e guardada em geladeira então acho que esse é um ponto importante porque quanto mais alimentos frescos nós consumirmos menos sódio vai ter e menos chance de dor de cabeça vai ter até porque alguns alimentos eles podem provocar a dor pela concentração pelo conteúdo de corantes porque alguns alimentos são riquíssimos em corantes e as pessoas que são sensíveis a esses corantes elas podem desenvolver enxaqueca também por isso então quanto menos corante menos conservante quanto mais natural for a alimentação menor é a chance de desenvolver essas dores de cabeça incapacitantes doutora também tem a questão do chocolate né muita gente ama não quer abrir mão mas ele também causa ele também pode causar o excesso de açúcar o chocolate pode causar enxaqueca e dores de cabeça assim como o álcool também né o álcool sem dúvida o excesso de bebida alcoólica sem dúvida provoca essa dor de cabeça e é interessante que a dor de cabeça ela vem mais forte nas pessoas que beberam somente a bebida alcoólica e não se hidrataram é muito comum a pessoa não alternar um copo de cerveja uma taça de vinho com água e é importantíssimo que a gente faça a hidratação junto com o consumo da bebida alcoólica inclusive é uma maneira de reduzir o volume de consumo de bebidas alcoólicas também mas reduzir o álcool é importante reduzir as fontes de cafeína também porque muitas pessoas reagem a fonte de cafeína não só o chocolate porque o chocolate contém cafeína mas também ao café e acha mate controlar essa quantidade é importante mas o chocolate é bastante curioso porque algumas pessoas elas têm elas têm o chocolate como gatilho de dor e normalmente são os chocolates ao leite porque eles são riquíssimos em gorduras e açúcares e por outro lado se essa pessoa consumir o chocolate 70% de cacau ou mais ele auxilia na redução das dores porque o cacau em si o cacau puro ele reduz a formação de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de dor isso é bem interessante mesmo algumas pessoas têm essa reação boa ou não para o chocolate doutora agora também tem a questão dos embutidos eles devem ser evitados ao máximo assim como os fast foods e hoje a gente sabe que é muito corrido as pessoas acabam indo para o mais fácil então é isso mesmo as pessoas acabam indo pelo mais prático e também pelo mais acessível nós devemos lembrar que a acessibilidade e a alimentação é uma questão muito importante no mundo atual é aquilo que eu gosto mas é aquilo que cabe no meu bolso e é o que eu consigo fazer naquele momento dentro do pouco tempo que eu tenho para me alimentar essa tria de edifício por isso que eu sempre recomendo que as pessoas deixem planejado minimamente a sua semana alimentar porque quando você planeja você pode até não saber exatamente o que você vai fazer em cada dia mas se você souber que você tem legumes pré-prontos essa assadeira de legumes no domingo à noite para que você consuma em todos os jantares daquela semana se você deixar um molho de tomate pronto se você já deixar o arroz e o feijão prontos ali na geladeira o tempo de aquecimento vai ser menor do que pedir um sanduíche e você vai ter uma alimentação mais adequada em todos os aspectos preparar um omelete é muito mais rápido do que fazer o pedido de qualquer alimento num aplicativo de comida mas a gente também sabe que existem pessoas que são apegadas ao sabor daqueles sanduíches e aí não tem como porque se você consome um sanduíche com muita frequência o excesso de gordura e o excesso de sódio serão os grandes vilões e gatilhos para essa dor e aí o que eu posso fazer eu posso tentar incluir pelo menos frutas cruas nesse mesmo momento ou uma salada antes então é extremamente importante que a gente faça consumo de vegetal com esses alimentos que são alimentos que devem ser consumidos somente em dias menos frequentes e também de forma mais afetiva e não cotidiana é doutora as pessoas que são vegetarianas ou veganas elas têm uma menor chance de ter quadros de enxaqueca e dores de cabeça ou não isso não tem relação alguma pelo fato da alimentação mesmo ser mais equilibrada regrada vamos dizer assim então se ela tiver essa alimentação é realmente equilibrada e regrada sim ela tem menos chance mas nós temos um time aí de vegetarianos e veganos que consomem poucos vegetais eu brinco que são aquelas pessoas que são do pão com queijo então ele não come vegetal mas também não come a proteína animal na forma de de bicho mesmo eles falam eu não como bicho mas comem os subprodutos ou até o próprio queijo de soja ou tofu esse time ele está tão suscetível a dor quanto qualquer outro grupo agora aquele vegetariano aquele vegano que ele realmente consome mais frutas verduras e legumes e que ele compõe as proteínas de maneira adequada em termos de volume e também diversidade ele certamente terá menos episódios e menos suscetibilidade às enxaquecas doutora agora os quais você consideraria assim algum alimento o vilão mesmo para quem tem essas dores de cabeça que tem que evitar todo custo as frituras as frituras em geral são as grandes vilãs o excesso de gordura sempre será um gatilho para a dor e se a pessoa quer ter dor é muito simples é comer um fondue porque no fondue a gente tem muito pão muito queijo e muito vinho e a combinação da da tiramina dos queijos do glúten desse pão e de alguns fitoquímicos do vinho ela é desastrosa para quem tem enxaqueca como a gente está no calor eu não me preocupo tanto com esse fondue é doutora agora para a gente encerrar o nosso a nossa conversa aqui para quem está em casa como quais são as dicas que você daria para a pessoa que tem enxaqueca sofre com isso né bastante aí como que ela pode se organizar para tentar evitar ao máximo né comer esses comer esses alimentos que você mencionou porque assim se a gente for pegar a lista é uma lista imensa do que não pode comer então você fala poxa sobram poucas opções o que que o que que elas devem fazer primeiro que eu acho que todo mundo que tem uma dor é intensa como a enxaqueca é merece um diagnóstico correto então eu espero que as pessoas todas tenham acesso a um profissional de nutrição para descobrir quais são os grupos que realmente impactam para ela porque é uma questão individual a grande maioria responde a laticínios e leites mas não responde ao glúten então é esse grupo que é muito comum ele estaria ali facilmente consumível mas se a pessoa não tiver ainda esse acesso o que ela vai fazer ela vai fazer um diário alimentar a partir do momento que ela teve a dor que ela começou a dor ela faz o registro de tudo que ela comeu nas 24 horas ou 48 horas antes daquela dor e ela começa a comparar esses diários para ver o que está em comum naqueles dias ela vai conseguir pelo menos ter uma ideia do grupo de alimentos que é mais prejudicial para ela mesma esse é o primeiro ponto segundo ponto tem que ter sempre gengibre gengibre em casa porque o gengibre ele salva naquele momento que a dor já está instalada ou como preventiva então água de coco e gengibre em pó eles não devem faltar na casa das pessoas com enxaqueca e caprichar em fibras porque quando a gente consome os vegetais eu não tenho só fitoquímicos eu tenho muita fibra e nós já sabemos também que as fibras são fundamentais para o movimento intestinal e quem tem um intestino que funciona muito bem tem menos dores em geral inclusive as dores de cabeça é costumam dizer aí que o intestino é o segundo cérebro né então ele é mesmo ele tem uma ligação direta e se ele está intoxicado né intoxicado vamos colocar aqui bem entre aspas se ele está sobrecarregado ele sobrecarrega o cérebro e a dor acaba aparecendo doutora Wanderly muito obrigada pelo seu tempo sua disposição e por nos atender aqui no nosso programa eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que vocês quiserem e precisarem muito obrigada doutora obrigada também pela sua companhia você pode conferir o nosso programa e outros da TV Câmara no YouTube da TV Câmara Campinas e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais até o próximo Saúde é Vida Música Música Música